Olá família, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui começando uma nova série no canal. Uma nova história pra vocês. Então, antes de começar, já deixa o like e inscreva-se no canal. Mas que lugar é esse? Como que eu vim parar aqui? Cadê minha família? Mamãe, eu tô rápido. Cadê você? Papai, eu tô rápido. Cadê você? Onde que vocês estão? Nossa. Eu estou sozinho aqui. Cadê minha família? Será que eles morreram? Não, meus filhotes, cadê eles? Será que todos morreram? Ah, não. O que eu vou fazer? Nossa. Tem um bicho gigante ali. Que bicho é aquele? Eles estão cavando. Nossa. Eu acho que são umas terríveis. Rapper Queens. Elas já foram? Eu acho que sim. Olha aqui onde elas cavaram aqui. Ai. Nossa. Corre. Eu preciso fugir daqui. Socorro. Eu não dou conta de um bicho desse sozinho, não. Ah, ainda bem que eles não me viram. Vamos dar no pé daqui, cara. Eu vou ter que dar saída aqui. Vamos cair fora daqui. Mas eu não sei pra onde que eu vou. Eu tô aqui perdido. Eu preciso encontrar minha família. Olha, tem um bichinho aqui. Vou matar ele que eu tô com muita fome. Isso. Ai, que comida boa. Tem mais uma ovelha por aqui. Eu vou comer ela também. Isso. Venha. Vem cá, sua ovelha. Isso. Boa. Venha. Essa tá gostosa. Essa comida de ovelha, cara. Essa carninha. Olha, tem mais uma lá em cima. Mas eu preciso encontrar minha família. Eu não sei pra onde que eles... Não sei onde eles estão. Será que eles morreram? Enquanto eu saíro, enquanto eu estava dormindo? Eles devem ter saído pra caçar e até agora não voltou. Eu preciso encontrar eles. Mas antes eu vou encher minha barriguinha aqui pra mim não ficar pronto. Eu consegui mais uma. Ai. Isso. Que comidinha gostosa. Vou beber um pouquinho de água aqui também. Olha que cachoeira mais linda. Opa, tem outra ovelha aqui. Vem cá, sua ovelhazinha. Eu vou comer. Você. Vem cá. Isso. Vem cá. Ai, ai, ai. Venha. Não corra não. Ai, eu tô... Eu tô um pouco cansado. Mas a gente consegue. Boa. Conseguimos. Vem, ovelha. Isso. Nossa, daqui tá aí bastante carne, ó. Tá bem resistente esse couro dele. Isso. Boa. Consegui. Pronto. Vamos beber uma aguinha aqui agora. E vamos continuar em busca da minha família. O que eu preciso encontrar? Tomar um banho aqui pra me lavar desse sangue de carneiro. E de ovelha. Vamos continuar. Vamos lá. Nossa, essa água tá bem fresquinha. Vou continuar a minha procura por mais comida. Opa, tá tendo alguma briga aqui. Nossa. O carotau tá atacando. Ai. Tá atacando. Uh, tá rápido. Vou ajudá-la. É uma fêmea. Eu vou ajudá-la. Ai. Nossa. Vamos. Vai pegar ela. Pega ela. Vamos. Vou ajudar ela. Vou acabar com ele. Largue ela, seu carotau do feio. Você tá atacando uma fêmea desprevenida, cara. Acho que quem tá com fome também tá caçando. Ai. Esse é uma... Não. Essa fêmea não é do meu bando. Ela já tá bastante ferida. Vai. Eu preciso ajudar ela. Eu preciso... Calma, fêmea. Calma. Vou lhe ajudar. Calma. Isso. Toda a gente... Vamos. Eu vou acabar com esse carotau do por você. Calma. Só me esperem. Vamos. Isso. Vamos. Isso. Ai. Nossa. Ele tá acertando os golpes. Tá doendo muito. Vai. Isso. Toma. Isso. Vamos. Ai, 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 ai. Vai. Meu Deus do céu. Ai. Isso. Ainda bem que ela é uma fe... Isso. Boa. Consegui. Calma. Oi. Tudo bem? Oi, amiguinha. Tudo bem? Você quer ser minha parceira? Você quer ser minha parceira? Quer? Será que ela quer? Opa. Está vindo aquelas... Algumas poeiras ali atrás. Melhor a gente tá no pé daqui. Eu acho que são aquelas Repet Queen. Vamos cair fora daqui. Venha, venha. Venha. Venha comigo. Olha. Tem uma luz em volta de mim. Eu acho que eu sou... É porque eu sou o alfa da tribo agora. Isso. Venha. Me siga. Me siga. Vamos. Vamos cair fora daqui. É bom que... Já que eu perdi minha família... Você vai poder ter... Me ajudar a crescer no nosso bando. É... Você é uma fêmea. Eu sou um macho. A gente vai poder ter filhotinhos. Boa. Venha. 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 Vamos lá. Vamos. Me siga. Vamos procurar um bom lugar pra gente ficar. Venha. Venha, amiga. Venha. Vamos lá. Vamos descer aqui em busca de alguma coisa pra gente poder comer. Venha. Venha. Vamos. Venha, minha amiga. Venha. A gente precisa... Eu vou achar um bom lugar pra... Você poder colocar alguns ovos. Se você colocar ovos, a nossa família cresce. Isso. Agora tem que ser meus. Vamos. Quase que ela tava morrendo. Eu tive que... Nossa. Tô pensando aqui. Olha. Um galinimus. Vamos pegá-lo. Vamos pegá-lo. Eu preciso de comida. Venha. Venha, parceira. Venha. Venha. Me ajude. Vamos pegar aquele galinimus. Bem ali. Galinimus ajuda. Já vai dar um pratinho bom pra gente comer. Venha cá, galinimus. Venha. Isso. Boa. Conseguimos. Olha, tem outro ali. Venha. Vamos de tocaiazinho aqui na mãe. Vamos pegá-lo. Vamos. Venha. Isso. E vou continuar em busca da minha família. Isso. Corre. Pega. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Vamos pegá-lo. Nossa, o galinimus corre muito. Não dá pra acompanhar ele. Não vai dar. Tem um cavalinho aqui, ó. Uma zebra. Será que é uma zebra? Vou pegar ele. Ele acho que dá pra gente conseguir correr atrás. Nossa. Eu acho que não consigo correr atrás do cavalo, cara. Isso tá muito mais rápido do que o da raptor. Venha cá. Venha cá, seu galinimus. Venha cá. Ah, é melhor desistir. Deixa ele. Olha ali. Pegou. Pegou não. Nossa, velho. Eu não tô conseguindo alcançá-lo. Aqui, aqui, aqui. Acertei uma. Isso. Acertei outra. Ha, ha. Venha cá, seu galinimus. Venha cá. Nossa, ele dá um palio legal na gente. Ha, ha. Vamos pegá-lo. Isso. Venha cá, seu galinimus. Vou lhe pegar. Vou lhe pegar. Ah, mas eu tô com muita fome. É, parceiro. É melhor a gente deixar ele pra lá. Vamos cair fora daqui. Vamos continuar nossa procura aqui. Eu preciso colocar... Vem, parceiro. Acho que... Eu tô vendo uma torre ali na frente. Acho que ali deve ter algum lugar que dá pra você colocar os ovinhos, cara. Pelo menos eu acho, hein. Eu acho. Olha, o cavalo tá bem ali desprevenido. Vamos dar uns ataques nele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Toma. Isso. Vai. Pega. Isso. Vai, parceiro. Agude nele. Vamos. Ai. Vai, pega esse cavalo. Venha. Isso. Vamos. Boa. Agora conseguimos. Quando os dois atacando a gente consegue. Aí sim. Venha. Vamos lá. Vamos lá pra aquela torre. Assim que chegar lá a gente coloca logo... Se você tiver com vontade você coloca logo os ovinhos. É a gente melhor. Olha ali a torre. Estamos chegando aqui na torre já. Vem cá. Venha. Venha. Vamos, parceiro. Vamos colocar ali. Vem aqui. Olha, tem uma escada. Vamos ver. Será que tem algum bicho aqui dentro? Alguma coisa? Espero que não. Venha. Você tá vindo? Olha. Aqui tem um bom lugar pra gente colocar. Isso. Acho que tá bem seguro. Não. Não podemos subir porque senão nosso filhote pode cair de lá de cima, né? Quando assim tiver. Venha, parceiro. Entra aqui. Venha. Entra aqui. Venha. Isso. Ela entrou. Ela colocou um ovo. Ah, legal, parceiro. Agora fique aí que eu vou caçar alguma coisa pra gente poder comer. Não venha não. Pode ficar cuidando do nosso filhote. Ok? Vou lá. Venha. Vou procurar algum bichinho pra poder caçar agora. Olha que céu lindo tá aqui. O céu tá lindo. Vai dar pra gente fazer uma caçada legal. Enquanto nossos filhos... Opa. Ai, não. Carnotaurus. Tem um casal de Carnotaurus aqui. Socorro. Ai. Não. Ai. Eu não consigo fugir deles, não. Eles são bem rápidos. Ai, 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 ai. Eu não posso morrer. Senão minha parceira vai ficar sozinha pra cuidar daquele ovo, cara. Não. Ai. Não. Eu tô muito ferido. Socorro. Socorro. Oi. Eu tenho que despistá-lo. Não. Eles tão me atacando. Ai. Não, 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 não. Socorro. Saia. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Eu vou morrer. Não. Eu não quero morrer. Eu sou novo demais pra morrer. Não. Não. Ai, eu não quero morrer assim, não. Não. Eu tô muito ferido. Socorro. Ai. Não. Toma. Toma aqui, ó. Isso. Venha. Você não pode ir comigo, não. Venha, caça. Seu Carnotauro. Toma aqui, ó. Ó, eu vou morrer. Eu não sei se eu fujo ou se eu ataco, cara. Tem que estar muito difícil. Se eu fugir, ele vai ver pra onde eu tô indo. Ele vai me seguir do mesmo jeito. Ele não vai parar de mim. De me seguir. Toma. Isso. Lá no seu pescoço aqui agora. Isso. Toma. Toma aqui, seu Carnotauro. Ai. Ai. Nossa, tô muito ferido. Eu tô ferido demais. Socorro. Venha. Ai, 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 venha, caça, seu Carnotauro feios. Isso. Eu vou acabar com a sua vida, cara. Eu vou acabar com vocês dois. São dois? Acho que se não, são um casal. Estão caçando. Não, mas eu não vou virar o lanchinho de vocês, não. Eu vou ser que eu vou virar o lanchinho do meu filhote. Vai. Ai. Isso. Vamos. 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 Isso. Isso. Ai. Nossa. Socorro. Vamos. Ataque-o. Ataque ele. Vamos. Socorro. Ai, 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 meu Deus do céu. Eu preciso acabar com eles. Só que eu vou morrer desse jeito. Eu vou morrer. Ai, Mr. Minha, eu tô muito cansado. Eu tô muito cansado, cara. Eu tô cansado demais. Não. Isso. Vamos. Ai, vou jogar ele lá embaixo. Vou jogar ele lá embaixo. Toma aqui, ó. Ai. Nossa, tô cansando muito. Tá difícil de acabar com eles. Eu não sei se eu vou conseguir. Não, eles estão me jogando ali no ribanceira. Eles estão me jogando, empurrando. Não, mas eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Toma aqui, ó. Isso. Vamos. Eles são muitos fortes, cara. Esses Carnotauros. Venha. Isso. Vamos, vamos. Ai, 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 ai. Ele tá muito ferido também, né? Não é só eu, não, cara. Ele tá muito ferido também. Vamos. Você tá muito ferido também, né? Tome em um lag. Me deixe em paz e fuge quanto a tempo. Senão vocês vão morrer. Eu não vou desistir enquanto eu não conseguir acabar com vocês. Eu sou ultra-rápido corrupto. Venha. Isso. Vamos. Vai. Ai, 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 ai. Eu vou... Falta só uma. Ah, a parceira dele morreu. Boa, consegui. Acabei com os dois carnotauros. Agora vocês vão me seguir. Boa, agora eu vou voltar lá pra... Aonde a gente... Pra ver nosso filhotinho se ele já nasceu, cara. Eu tô muito afim de ver meu filhote. Eu não vejo a hora de ser o grande papai, cara. Eu acho que nosso filhote já deve ter nascido uma hora dessa. Eu vou correndo. Vai, corre. Eu tô muito cansado. Eu não tô conseguindo nem correr direito agora. E se o filhote nasceu, será que ele tá parecido comigo ou com a mamãe? Não sei. Vou lá ver isso agora. Ai, eu não vejo a hora. Será que eu acho que não nasceu ainda não? Nossa, nasceu! Opa, peraí. Esse filho tá rápido, tá estranho. Opa, peraí. Se eu sou o tá rápido corrupto e a mamãe também é, por que ele nasceu? Com outra cor? Não. Eu não acredito que você fez isso comigo, parceira. Você me traiu? Não, não tô acreditando nisso. Você me deu um cor no cara. Esse filhote não é meu. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Eu lhe salvei daquele carnotauro. Por que você fez isso comigo? Por que? Eu trouxe você pra aqui pra cuidar de você e você fez isso comigo? Ah, eu não acredito, velho. Isso eu não vou abandonar vocês por causa desse filhote. Não tem culpa de nada. Ele não tem culpa do que você fez. Nossa, eu não acredito que o tá rápido fez isso comigo, cara. Não acredito nisso. Isso eu não vou abandonar você por causa dele. Porque ele não tem culpa disso. E eu vou ajudar você a criá-lo. Mesmo ele não sendo meu. Então, galera, essa é a nossa nova série. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, eu vou deixar a meta aí de 400 likes pra próxima parte, ok? Então já se inscreva no canal, ative o sininho. Falou, até as próximas e... Fui!